Mas o que que eles estavam falando do Davi? Eu acho que eles quer pegar o Davi Eu vou te mostrar aqui, meu Deus do céu Olha aí, rapaziada, meu Deus do céu E pior que o fazendeiro do bem tá lá Salve, rapaziada Mais uma vez aqui na mata, rapaziada Enquanto eu não pegar essa mulher, certo? Eu não vou desistir, certo, rapaziada? E o que que acontece? Mas ontem ela tava conversando com homem estranho E ela chegou a pegar o Davi, rapaziada Eu não gostei disso Graças a Deus o Davi conseguiu escapar das mãos dela E essa mulher, rapaziada, não sei quem que ela é Hoje eu vou descobrir Tomara que eu encontre ela, rapaziada Que hoje tá aqui na bolsa aqui, ó Vai dar ruim pra ela, rapaziada E lembrando, rapaziada Eu vou tentar, se eu não conseguir falar com ela hoje Eu vou pegar ela O que que acontece, família? Eu vou tá tentando fazer uma armadilha durante o dia Pra ela cair na armadilha Porque não tem como O tanto que eu converso E ela me responde Ela não olhar pra mim Pra saber quem que é, rapaziada Então, essa mulher tá me indignando Certo? O Davi tá correndo vários perigos Nessa mata não, né, rapaziada? Até na casa dele O que que acontece? Deixei o fazendeiro Lembrando O fazendeiro do bem Tá lá em casa, lá Certo? Deixei lá Rapaziada E já vai deixando o like aí, ó Mete muito like mesmo, família Quem não é inscrito no canal Já se inscreve Já ativa o sino de notificação Pra não tá perdendo nenhum conteúdo, rapaziada Vim sozinho de novo aqui nessa mata Muito louco Me ia trazer o Davi Mas você é louco, rapaziada Depois o que aconteceu Não tem nem como eu trazer ele Lembrando, rapaziada Dessa mata aqui muito sinistra E com Deus na frente E pedir nossa permissão E é nóis, família Vamos aí Você é louco Rapaziada De céu meio sinistra, hein Opa, parece que eu tô escutando um barulho ali Rapaziada Já deixa nos comentários Me ajuda aí, por favor E o que vocês acham que eu faço Pra pegar essa mulher Pra mostrar pra vocês Quem que é Vixe A identidade dela Quem que é essa mulher Se é louco Essa mulher já tá passando É dos limites Meu Deus do céu Vixe, parece que eu escutei um barulho aqui Quem tá aí? Ó, tô escutando os barulhos Meu Deus do céu Rapaziada Foda Que nessa mata aqui é muito sinistra E o jeito mais fácil, rapaziada É eu tentar fazer uma armadilha Pra pegar essa mulher misteriosa Porque tenho que mostrar ela pra vocês Que lembrando, rapaziada É aonde eu peguei ela aqui, ó O que que acontece? Eu trouxe o Davizinho comigo Quase deu Meu Deus do céu, rapaziada Parece que eu tô vendo alguém ali Meu Deus do céu Meu Deus do céu, rapaziada Deixa eu chegar mais perto aqui, ó Rapaziada, meu Deus do céu Não é possível É o fazendeiro do bem, meu Deus do céu E o foda que eu acabei de deixar ele lá em casa Lá na família Olha aí pra vocês verem, ó Vão ver Ele parou Rapaziada Eu vou tentar chegar perto dele Mas eu não vou chamar ele, não Só pra me certificar Talvez isso aqui, ó Pode ser alguma armadilha, rapaziada E o foda que era pra ele já tá olhando, rapaziada Olha a claridade que tá nele aqui, ó Rapaziada, eu vou... Eu vou pra ele ali, ó E vou tentar chamar ele pra ver quem que é esse cara aí, meu Deus do céu Alô, mistério Rapaziada Pode ser um acilado Vou tentar chamar de fazendeiro Ô fazendeiro Meu Deus do céu, quem que é esse cara que tá aproximando Quem é você? Eu sou o fazendeiro do bem Oi? Fazendeiro do bem Fazendeiro do bem? É Meu Deus do céu O que que você tá... Fazendeiro do bem, o que que você tá fazendo aqui? Ô, você é muito louco, fazendeiro do bem Essa mata aqui, eu esqueci de falar pra vocês Que eu tô, tipo assim, protegendo você e o Davi Essa mata aqui tem uma mulher misteriosa Você precisa de ver o jeito que essa mulher Você é muito louco tá aqui nessa mata, fazendeiro do bem Ela ali, ó, ela é um homem estranho Oi? Eu vi ela e um homem estranho Mas você viu ela conversando com um homem estranho? É Então você não sabe o que aconteceu Você não sabe quem que ela quer pegar Você escutou ela falando alguma coisa? Eu estava conversando Parece que ele estava falando do Davi O que? Parece que ele estava falando do Davi Rapaziada, eu disse Olha pra você ver que o fazendeiro do bem Falou, disse que ela estava falando do Davi Mas o que que ele estava falando do Davi? Eu acho que ele quer pegar o Davi Eu vou te mostrar aqui Mas eu vi ela Pera aí fazendeiro, pera aí Pera aí Cuidado, fica cuidado Pera aí, fica quietinho Mas é, deixa eu te falar pra você Você tem certeza que você escutou isso Que ela quer pegar o Davi? Ela pegou o Davi, eu acho Parece que ela falou que ele pegou o Davi O Davi escapou, parece Rapaziada, é pra você ver Fazendeiro do bem, faz o seguinte então Eu vou estar chegando ali perto da toca E o foda que aqui, rapaziada Tá muito escuro, muito sinistro Você é muito louco, fazendeiro do bem Não faz isso mais não, mano Eu cheguei em casa Preocupado, não vi você lá em casa De repente, o que que acontece? Como que eu sei que você de vez em quando gosta de vir pra mata Escutar os cantos do pássaro O que que acontece? Eu peguei e falei Ah, eu vou descer lá embaixo Que o fazendeiro do bem Às vezes vai estar lá embaixo Mas você tem que saber disso, fazendeiro do bem Essa mulher, ela é muito perigosa, mano Não sei E o foda, você percebeu uma coisa nela? Que ela não vira de frente pra ninguém Ela fica só de costas Eu reparei isso mesmo nela Rapaziada, vai fazer o seguinte O fazendeiro do bem tá comigo Vixe, eu não tô nem acreditando Que eu encontrei ela nessa mata Eu por mim, ele ia estar em algum lugar Alguma coisa assim Menos na mata Fazendeiro do bem Faz o seguinte, ó Ó, eu vou tá indo lá na toca Lá, mano Porque lá na toca Provavelmente eu vi ela chamando O homem estranho lá na toca Lá, mano Faz o seguinte Eu vou chegar até ali Mas vamos ali comigo ali Rapaziada O fazendeiro do bem tá aqui Com nós aqui, ó Vixe, mas graças a Deus Que eu cheguei em Andes Há tempo Porque às vezes o fazendeiro do bem Deixa eu te falar pra você Podia, mano Podia até fazer uma cilada pra você Você é muito, mano O fazendeiro do bem Não faz isso mais não, mano Eu fiquei preocupado Cheguei lá Não encontrei você lá em casa Lá E o que que acontece Eu vou tá indo lá na toca Lá Mas você fica aqui, ó Tá vendo aqui? Certo? Porque como que ela conversou Com um homem estranho Às vezes o homem estranho Pode tá lá E o que que acontece Aqui na bolsa aqui Eu não vou mostrar pra galera Mas eu tenho uma coisa aqui Se ela for do mal Se ela for algum tipo de espírito Família Eu vou falar pra você Vai dar ruim pra ela Porque o que eu tenho aqui na bolsa aqui, ó Não vai Não sei E ela não é capaz de tipo assim Pelas coisas que eu tenho aqui Nós vamos descobrir quem que ela é Fazendeiro do bem Faz o seguinte, ó Eu vou tá indo lá na toca Certo? Você quer ir lá comigo? Não? Ó, escutando Tá escutando Ó, está ali o fazendeiro do bem Você não quer ir lá? Não Faz o seguinte então Eu vou até lá na toca Certo que eu vi ela conversando Com um homem estranho Mas toma cuidado, viu? E engraçado, família Que ela Eu sempre vejo ela E eu não sei não Eu acho que ela observou O fazendeiro do bem Não sei se ela ficou com medo Não sei o que que há Porque ela não apareceu até agora Então faz o seguinte Homem estranho Eu vou lá Mas toma cuidado, viu? Viu Tchau 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 Tchau